Feliz espero o final dessa viagem Sou viajante, firme e forte de coragem Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Tem bênção pra nos dar e muitas vidas transformar Firme espero que ele um dia voltará pra nos buscar Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Pra levar um povo humilde que te clama pra voltar Ele vem e não fala o dia e nem é hora de chegar Sei que é certo que ele um dia vai voltar Vem irmão Jesus pretende te salvar Vem irmão Jesus pretende te salvar Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Emanado desta luz que tão certo me conduz Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus Desde o dia em que aceitei ao meu Jesus